Sócio, então um vídeo rapidinho emergencial aqui a respeito da UiSoluções que causou um alvoroço gigantesco lá no meu Instagram hoje. Se você não me segue ainda, fica o convite também. Agora são meia noite e meia, numa sexta-feira eu tô aqui pra falar de UiSoluções e porquê que talvez esse seja o melhor momento pra você parar, respirar, estudar a empresa a fundo, entender o business, entender o case dessa empresa. Por que que é importante você entender o case? Eu já vou te explicar. Primeiro tem que falar o que que tá acontecendo, né? Três simples etapas, o que que aconteceu com a UiSoluções. Ela é uma empresa que vende lá seguros, né? Tinha um contrato de exclusividade com a Caixa Econômica, grava essa palavra exclusividade com a Caixa Econômica. Esse contrato já chegou a gerar 90% das receitas dela, 80% e foi caindo pra 70% até o momento que a Caixa Econômica falou, ó, é o seguinte, hoje a gente tem esse contrato, mas eu vou abrir aqui uma oferta, vamos ver, talvez eu renove com você, talvez não, talvez eu feche com outra e vamos ver o que que vai acontecer. E a Caixa Econômica deixou muito claro na proposta, né, que talvez ela fosse renovar, assim, com a UiS, né, que tudo dava a crer, tudo levava a crer que ela fosse renovar com a UiS. Aí o que que aconteceu, né, o mercado jogou de 24 reais a UiS pra 10 reais e ficou esperando acontecer o dia da proposta, né, fevereiro, março desse ano, de 2021, a Caixa Econômica informou que não vai renovar com a UiS, né, foi uma surpresa pro mercado que tava em torno de 9, 9, 50, 10 reais, caiu pra 5, 50. O que que acontece com uma empresa que perde 50% do seu faturamento, a cotação cai 50% também, não tem milagre, não tem segredo na Bolsa de Valores, não tem manipulação. Aí que tá, né, o grande problema é o seguinte, as pessoas elas ficam olhando, olhando da seguinte maneira pra UiS, né, será que vai renovar? Ah, será que depende da Caixa Econômica? O que que vai acontecer agora? Ah, será que... não é assim que você olha uma empresa, você olha os fundamentos, você entende o case da empresa. Eu vou deixar um link aqui pra você dar uma olhadinha, são 33 minutos, é uma pena que você não vai olhar, você não vai olhar, mas se você quiser de fato entender a empresa, você vai olhar esse vídeo, né, vai ter paciência e vai entender o case, né, como que ela ganha dinheiro, o porquê que o case dela é tão redondinho, né, na verdade, pouca gente conhece o business esse da UiS, que é o quê? É vendas, eles fazem corretagem, eles fazem vendas, né, eles têm todo um script, um planejamento lá de vendas, que eles fazem uma abordagem no cliente, eles convencem o cliente, né, todo um script, assim, falando, falando, o cliente, putz, é verdade, eu preciso desse seguro, nossa, é verdade, eu preciso disso aí. E a cada cinco, cinco clientes que eles abordavam na Caixa Econômica, um se tornava cliente, então eles têm uma margem de 20% aproximadamente de fechamento, o que é simplesmente excelente, é difícil você encontrar isso em vendas. Então, o case deles, que não tem tanto patrimônio, eles não têm tanto gasto administrativo, tanto gasto operacional, eles têm lá uma mesinha, um notebook, eles saem vendendo para as pessoas, saem fazendo ligação, saem realizando pós-vendas, saem fazendo atendimento, é isso, é um case simples. Ah, acabou o contrato com a Caixa Econômica, beleza, ó, manda essa turma embora, acabou, encerrou essa operação, vamos para a próxima. Então, um case muito simples, muito tecnológico, é a hora de você entender sobre esse business, é a hora de você entender. Inclusive, o que é mais importante, quando você entender a qualidade desse business, o quão prático é para eles fazerem dinheiro ou não fazer, você vai chegar à seguinte conclusão, que quando eles tinham um contrato de exclusividade com a Caixa Econômica, eles de fato tinham risco de perder 70, 80% do faturamento deles, era arriscado. O momento que a gente está agora, com a UIS, é um momento em que ela começou um novo normal. Então, você está pegando ela numa nova base, numa nova perspectiva de crescimento, numa nova perspectiva de novos contratos, e não apenas naquele risco de perder um grande contrato. E eu queria mostrar aqui um e-mail, né, que eu troquei com eles recentemente, a respeito do contrato de exclusividade. Então, eles deixam bem claro, bem claro isso aqui. Prezado. A UIS tinha um contrato de exclusividade, exclusividade com a Caixa Econômica Federal. No entanto, esse contrato não foi renovado, conforme explicado no e-mail anterior. A companhia está trabalhando ativamente, através de fusões e aquisições, para realizar a prospecção e avaliação no mercado, com o objetivo de avaliar novos negócios que possam contribuir para o crescimento. Então, olha que excelente. Você pega uma empresa, uma empresa que tem um business muito interessante, que tem um case muito interessante, que consegue fazer dinheiro de uma maneira muito prática, né, ele pega um filezinho lá, eles não têm que... eles vendem o seguro, mas eles não têm que cobrir o seguro, caso ele seja acionado. Eles só fazem a venda, o pós-venda, o atendimento, mas eles não precisam cobrir o seguro. Eles ficam só com o filezinho lá da renda, né. Por isso que as margens deles são tão altas. Você pega uma empresa dessa, que acabou de encerrar um grande contrato, ou seja, já está precificada no seu novo normal, ela tem um business excelente, está livre no mercado, não tem exclusividade com ninguém, vale a pena estudar. Não tem como, né. Então, talvez hoje não, né, sexta-feira à noite, eu imagino aí que você tenha alguma outra coisa para fazer. Talvez não esse fim de semana, se você for daqueles viciados que gostam de conteúdo, talvez, né. Eu, por exemplo, sabe, fim de semana eu consumo conteúdo pra caramba, mas se você quiser curtir o fim de semana aí pra fazer um churrascão com sua família, vai lá e faz. Na segunda-feira, então, na hora do seu almoço, depois do seu serviço, você vai lá e se assiste esse vídeo, você conhece essa empresa, se informa melhor e vê se faz sentido aí você incluí-la na sua carteira de investimento, tá bom? Então, sócio, vídeo emergencial aqui, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Já deixa um like aqui pra dar uma força, né, sexta-feira à noite aqui, eu falando com você, pra não dar aquela força. Obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo, sócio.